ALELUIA ALELUIA Só queria que Poliana ficasse um pouco Abra sua bíblia comigo por favor em Jeremias capítulo 29 estamos ministrando falando sobre sonhos 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 restaurados fortalecidos aleluia revigorados queridos o sonho ele pode vir de duas maneiras existem sonhos que brotam na nossa mente que podem vir de duas maneiras os sonhos são podem ser sinais divinos e também podem ser coisas da nossa alma porque sonhamos com Deus e sonhamos com coisas que não são de Deus temos alguns pesadelos temos alguns pesadelos muitos de nós sonhamos sonhos que a gente nunca desejava ter algumas pessoas sonham com demônios sonhos com espíritos temos alguns pesadelos e muitas vezes a gente se acorda daquele sonho e sentimos até dores quem aqui já foi pego num sono onde você se acordou sonhando recebendo algo e você se acordou com a mão assim isso já aconteceu comigo eu sonhando recebendo algo quando me acordei estava com a mão assim porque o sonho ele está em duas dimensões ele está na dimensão espiritual e ele está também na dimensão natural é por isso que ele pode brotar de duas formas ele brota na dimensão espiritual e também na dimensão natural o sonho ele pode brotar da nossa alma nós podemos passar o dia todinho lixando madeira entendendo sobre madeira e a noite sonhar com madeira amém? quem aqui já viu o carro do ovo uma bandeja é 10 reais se você passar o dia todinho fazendo aquilo, ouvindo aquilo provavelmente você vai dormir e sonhar que a bandeja do ovo é 10 reais um bandejão de 30 ovos porque aquilo ficou contido na tua alma a nossa alma não estão guardadas todas as informações e mais aquilo que você tem informação mas você está sensível a ceder aquilo amém? cada vez que você bota a sua alma disposta ou acessível a alguma coisa a informações demais ela vai ficar vulnerável àquilo amém? essa semana eu tive uma pergunta uma pessoa perguntou pra mim foi meu filho que perguntou pai os sonhos podem ser um sinal de Deus um aviso de Deus podem sim amém? e também podem ser coisas demoníacas pode também porque é a dimensão mente esse é o campo de guerra amém? e porque muitas vezes a gente não sonha não quer ter aquele sonho aquilo vem é por isso queridos que é necessário a gente sempre estar envolvido com as coisas de Deus crente tem que estar envolvido com a coisa de Deus tem alguma doutrina brotando aí fora dizendo que as pessoas não devem dizer que são mais crentes devem dizer eu nasci de novo não, eu não sou crente não porque crente é o diabo ele crer deixa eu consertar uma coisa aqui Jesus chamou a atenção de Tomé e ele disse pra Tomé foi Jesus quem disse pra Tomé Tomé seja crente então eu vou dizer sempre que sou crente ah Satanás crer Satanás crer que Deus existe ele não crer que a palavra é poderosa não porque é o poder da palavra que bota ele pra sair amém queridos isso são doutrinas eu sou crente porque creio em Deus e creio nesta palavra eu sei que ela é poderosa pra transformar a minha vida amém então não vai pegar essa tangente ah eu sou nascido de novo eu sou crente não eu sou nascido de novo eu sou evangélico não você é crente você é cristão você é crente porque você é crente porque você crê crê em quem? em Deus e crê com a palavra amém então os sonhos amados eles brotam desta forma existe os sonhos de Deus e existe os sonhos dos homens Juliana falou muito interessante daí uniu nossos sonhos com os sonhos de Deus está na mesma linha existe os sonhos que nascem no nosso coração de desejar coisas e existe os sonhos de Deus que Deus trata conosco todo amado toda pessoa quando se converte na nossa vida entra um dom Deus dá um dom espiritual muitas pessoas dizem que quando nasceu no ventre da mãe já nasceu algumas pessoas tem algumas capacidades mas o dom espiritual amados vem no momento que você diz eu quero Jesus ele passou a dar a você uma capacidade amém e através dos anos você é buscando conhecimento e aquilo vai afluindo ou aflorindo então todos que estão aqui tem sonhos de Deus amém você pode dar um amém melhor? amém todos que estão aqui tem sonhos de Deus e o desejo dos sonhos que Deus tem na nossa vida é que chegue a concretização dele Deus quando disse para Samuel Samuel estava preocupado com Saul e Deus disse por que você se preocupa com Saul? pega o teu chifre e enche de azeite porque eu provi de um rei para mim quer dizer Deus quando olhou para Davi lá no campo cuidando das ovelhas Deus já viu o sonho dele concretizado em Davi como rei mas só que ainda tinha tantas etapas para Davi chegar a ser rei mas Deus quando olha a ótica de Deus vai bem além do que nós imaginamos então Deus quando olha para você agora ele já vê a concretização do sonho dele realizado em você mas existem etapas existem gigantes para cair por terra um dos maiores gigantes amados ele está dentro de nós Deus já deu o sonho a gente sabe que tem aquilo mas ficamos com o nosso ego lutando contra nós eu não vou eu não quero aquele negócio eu não vou para a igreja na segunda feira de manhã por quê? porque eu não quero isso é nós lutamos amado esse tempo é muito grande a gente luta muito eu não quero orar eu não vou ler eu não vou escutar eu não vou lá mas foi uma trajetória que Deus deu que aquilo já foi concretizada na nossa vida Deus quando olha para Jeremias ele diz eu já te vi eu escolhi você do ventre da mãe como profeta então Deus Jeremias nem existia ainda mas Deus quando olhou ele já viu Jeremias como profeta o sonho concretizado então queridos quando você olhar para os seus sonhos veja também a ótica de Deus em você já realizado mas não aconteceu mas veja realizado nesse exato momento Deus está olhando para você e está vendo realizado não desista porque já está realizado na ótica de Deus foi aquele negócio que você lhe pegou na quinta-feira Deus quando fala acontece aleluia acontece querido por mais coisas que venham se levantar quando Deus fala acontece aleluia Jeremias capítulo 29 obrigado Senhor nós lemos muito isso aqui no versículo 11 diz assim Leonardo por favor pega essa garrafa d'água aí olha aqui o que o texto vem dizendo eu é que sei quem é que sabe quem é que está dizendo o que sabe aqui quem é que está dizendo o que sabe então diga assim Deus sabe os sonhos que tem para mim falou uma coisa interessante Deus são dos corações aonde o homem não pode ir Deus vai então o sonho que Deus tem para você só ele e você sabe aleluia então a pessoa mais correta para você relatar os seus sonhos é o seu pai amém eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito pensamentos essa palavra pensamento aqui é sonho quem sonha acordado aqui e o que é sonhar acordado sonhar acordado não é pensar então quando você está sonhando acordado você não está vendo no seu na sua ótica aquilo já concretizado ou se concretizando então esse texto está dizendo aqui Deus é que tem os pensamentos ou os sonhos ele é que sabe os sonhos que tem ao meu respeito e ao seu eu é que sei os pensamentos que tem ao vosso respeito ou sonhos ao vosso respeito diz o senhor sonhos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais então existem duas pessoas nesse texto o que tem o sonho e aquele que está esperando que o sonho se concretize quem está com o desejo para que o sonho se concretize nesse texto aí sou eu e você diga assim eu tenho o maior prazer que os meus sonhos se concretizem então quando você diz isso você está embutido nesse texto porque Deus é que sabe os pensamentos e os sonhos mas quem está com o desejo que esses sonhos se realizem aqui nesse texto sou eu e você então queridos foi aquilo que você lhe falou na quinta-feira também não deixa que os teus sonhos sejam apagados volta à tona cria esse desejo recria esse desejo em você apaixão tentei várias vezes tenta de novo a pior coisa amados em uma trajetória é não tentar fazer apaixão quebrei a cara faz de novo eu tenho certeza que da forma que você vai fazer aqui não é da forma que você fez antes pode até dar errado mas não vai dar no mesmo erro aleluia porque agora você vai ter mais cuidado é ou não é? mas não deixa de tentar fazer faz porque quando você chegar lá você vai olhar para trás e vai dizer olha aí foi bom fazer foi bom tentar Pedro estava lá sobre as águas Jesus sobre as águas e Pedro no barco olha aqui uma coisa interessante Jesus sobre as águas em um nível Pedro e os demais em outro nível aí Pedro se levantou e desejou o desejo criou no coração de Pedro não foi no coração de Jesus Jesus não desejou que Pedro descesse daquele barco não foi Pedro que criou o desejo mestre se és tu deixa que eu também invado e encontro a ti sobre as águas e o que foi que Jesus disse venha Pedro desça também eu imagino Pedro botando o pé na água como foi aquilo e botou o pé e sentiu firmeza e desceu o segundo pé e agora está andando no mesmo nível do mestre mas ficou um grupo atrás onze ficaram atrás observando tudo aquilo que estava acontecendo mas somente um criou o desejo e desfrutou daquele desejo que nasceu nele em querer fazer se ele tivesse afundado amados como afundou como Jesus trouxe ele para cá e disse homem de pequena fé porque você duvidou olha que houve dúvida no meio da caminhada de Pedro e ele chegou a afundar mas graças a Deus que Jesus não virou as costas é por isso que eu digo a você tente tenha esse desejo de tentar ande sobre as águas se afundar o mestre levanta e traz de volta mas tente os demais não desejaram ficaram somente olhando eu não sei como estava o coração dos outros se torcendo vai Pedro chega lá se ele afundou porque você parou mas uma coisa é certa se Pedro tivesse chegado perto do mestre e tivesse vindo com ele até o barco eu tenho certeza que aqueles onze não tinha ficado no barco tinha descido também aleluia amados muitas vezes nós somos espelhos para vocês os líderes são espelhos para aqueles que estão atrás é ou não é e quando vocês desejam isso quando vocês dizem para nós pastor a sua família a sua vida é um espelho para minha isso está querendo dizer o que? que vocês também estão tentando a chegar lá também e daqui a pouco você vai chegar no estágio que alguém vai chegar perto de você ei Juliana a tua vida é espelho para minha porque aquela pessoa quando diz aquilo ela também está lutando para querer chegar no nível que Juliana também está e assim vai eu me alegro amados quando os ministros estão chegando agora estão nascendo agora no nosso meio eu me alegro com isso porque está fortalecendo o nosso grupo então não para não desiste amém chega também vem também estuda também deseja também porque? porque Jesus está dizendo venha meu filho alugar para você também venha venha minha filha alugar para você também aleluia então quer dizer é Deus quem tem os bons sonhos para mim e para você eu já contei isso aqui vou contar novamente para alimentar a tua fé eu falo de sonhos de homens e sonhos de Deus quem é que não tem casa e não deseja ter uma casa própria isso até lá fora é um slogan né casa é tudo que o homem deseja aqui embaixo é ter sua casinha então eu não tinha dinheiro no banco só tinha 5 reais para a conta não fechar no Bradesco era o dinheiro que eu tinha 5 reais e aí mas tinha o desejo de ter uma casa aí namorando com Janaína noivei mas tinha que ter uma casa chegou uma casa do meu sogro para a gente ficar lá disse não tinha que ser nossa então meu desejo nasceu um sonho meu sonho era morar em Olinda eu morava em Paulista então quando eu vinha do Recife não tem aquela bifurcação quando chega ali na P15 Paulista e Olinda quando o ônibus entrava para Paulista eu dava a chau para Olinda mas eu dizia eu moro aí sonho nasceu então quando começou esse negócio de buscar casa eu andei em todo lugar eu andei em Olinda em Paul Amarelo em Paulista eu fui em todo lugar mas o meu desejo era morar em Olinda mas tinha que comprar uma casa e o dinheiro só tinha 5 reais diga assim comigo Deus quando quer as coisas acontecem não importa se tem dinheiro então fui na caixa econômica fiz a ficha não fui aprovado enviei Janaína vai fazer a ficha ela fez a ficha recebemos uma carta no valor de 35 mil no tempo fazem 11 anos que eu consegui mas recebemos uma carta de 35 mil e fomos atrás de um apartamento no valor de 35 só aparecia de 40 e tudo mais só que minha esposa Janaína morava em Jardim Atlântico e a gente passava de frente a esse apartamento que a gente mora hoje todo dia essa carta só dava 6 meses de garantia o apartamento apareceu no último mês e foi fechado na última semana quando chegou na última semana a caixa econômica de Paulista foi criou um processo que não queria liberar ao que foi que aconteceu a Paulo Miranda que foi aonde a gente fechou a corretora a Paulo Miranda tomou a briga para eles disse agora a briga é nossa não dos nossos clientes porque o nome da Paulo Miranda tem que ser honrado e os meus clientes não podem ser envergonhados chegou o apartamento na última semana de encerrar o prazo da carta hoje eu moro em Olinda quando eu passo no ônibus ao invés de eu entrar agora à esquerda eu passo direto e em casa amados é aquele negócio que eu digo a você sonhar acordado não custa nada e Deus quer que você sonhe que você elabore coisas que você projete coisas tudo que é fiel tudo que é honesto tudo que é boa fama coloca o teu pensamento lá sonhar amados pensar é uma arte satanás não quer que você pense ele joga pensamentos de destruição lança uma enfermidade e não deixa você dormir à noite dizendo que você vai morrer com aquilo mas quando você está bem querido o que você está pensando quando você deitar na sua cama bota teus sonhos no teu pensamento então o que é que eu fazia quando eu deitava o meu sonho era ter uma casa sabe o que é que eu pensava eu me via dentro do meu apartamento pintando as paredes ele não tinha chegado ainda eu sou macineiro e trabalho com madeira então eu via fazendo meus armários era isso que eu deitava na minha cama e botava o meu pensamento aí eu pergunto será que Deus está envolvido nisso? tem uma casa é uma coisa honesta ou não? então se é honesto bota o teu pensamento que Deus está dentro mas não bota para o teu ego para o teu prazer eu quero ter uma casa agora para não chegou eu moro em Olinda e dentro do meu apartamento sabe o que é que eu faço quando eu estou lá orando eu agradeço a Deus quanto isso aqui era dentro da minha mente e agora é real amém amados e os cinco reais permaneceu lá a conta não foi fechada e eu tive meu apartamento aí daí sonhos vieram para a preparação do casamento eu sempre dizia para mim eu vou para a lua de mel sem dever nada a ninguém amém Deus abriu as portas da maçanaria os serviços chegaram numa tacada só comprei geladeira máquina de lavar e fogão aí foi chegando foi chegando eu fui para a lua de mel ganhei lua de mel lá em Pajussara sem dever nada a ninguém paguei tudo a vista só tinha cinco reais na conta querido mas existe uma determinação como ela pregou tem que haver uma determinação deixe os seus sonhos entrar nos de Deus amém e quando estiver lá não diga que foi o seu braço olha o que eu estou fazendo agora dizendo que foi o de Deus mas não deixe que foi o seu não foi sua força diga assim comigo os meus sonhos estão também realizados se ainda não está nos teus olhos mas se veja dentro dele agora salmo 126 abra lá por favor salmo 126 aleluia rapaz está sendo difícil o meu sonho não é não ele não é difícil não eu achava que era também como é que eu vou comprar um apartamento com cinco reais na conta isso vinha na minha mente mastelando é 35 mil se fosse hoje sabe quanto é que o meu apartamento vale não tinha asfalto na frente eu comecei a profetizar eu vejo isso aqui calçado aí o que foi que aconteceu chegou um projeto em jardim atlântico aonde a avenida principal da pizzaria atlântica agora vai ser uma via indo e aonde eu moro vai ser voltando já foi todo asfaltado a ponte está sendo feita lá na ponte quando vier de Olinda a pessoa entrar para jardim atlântico entra na minha via meu apartamento agora vale 350 mil aonde eu comprei por 35 mil e eu vi a gente dizendo para mim ah tem gente aqui que diz que mora em Olinda e tinha umas poças de lama no tempo não era calçado e se quiser pode até pescar lá de cima porque tem poças e eu ficava olhando assim eu disse isso vai mudar aleluia aleluia uuu aí o que foi que aconteceu fechamos em 20 anos para pagar o senhor abriu uma porta no trabalho de Janaína ela recebeu um dinheiro que estava preso lá a gente liquidou hoje é nosso aleluia aleluia com 5 reais somente no banco salmo 126 versículo 1 quando o senhor que tem os sonhos de paz que sabe os sonhos quando ele restaurou quer dizer quando chegou a concretização do sonho aquilo que você mais espera quando chega o momento nós ficamos como os que sonham alegria chega veja aí amados feito o que Juliana pregou agora pela manhã veja o objetivo dos sonhos de Deus realizados na minha vida e na sua quando o senhor restaurou quando chegou a concretização ficamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso a nossa língua de júbilo então então entre as nações se dizia grandes coisas o senhor tem feito por eles com efeito claro verdadeiramente grandes coisas fez o senhor por nós por isso estamos alegres ao objetivo que alcance pessoas que as pessoas olhem e veja Deus em nós porque querido se eu pegar essa história do meu apartamento e for contar para qualquer pessoa mostrando que Deus é poderoso em realizar com certeza pessoas serão alcançadas porque vocês agora aqui estão sendo alimentados através disso que eu estou pregando para alcançar vocês não para minha glória amém mas para que vocês sejam também alcançados através disso você não agora tem mais desculpa de dizer o meu não é realizado não o seu também é realizado apaixonou o senhor apaixonou não eu era novo convertido mas me determinei amém queridos quando o senhor restaurou a vontade de Deus é restaurar a vontade de Deus é chegar é ver porque Deus já vê isso realizado agora eu pergunto qual o teu posicionamento vai desistir vai voltar atrás existem duas naturezas uma duas de Deus e duas do diabo a natureza do diabo é para trás e para baixo a de Deus é para frente e para cima quem você escolhe bota teus sonhos agora nessa natureza que eu estou dizendo quer para baixo ou para trás quem quer aqui para frente e para cima então bota teus sonhos nisso meus sonhos daqui para frente vai ser para frente e para cima se estava para baixo e para trás muda a natureza bota a de Deus estamos nisso a de Deus a de Deus é para frente e para cima renova isso nesta manhã falamos sobre empresas eu achei interessante como falaram sobre empresas foi você que falou sobre empresas pessoas que têm empresas ontem pessoas que têm empresas que desejam abrir empresas eu tenho empresa passamos por crise aí 2015 16 17 18 aí estamos amados as coisas se levantaram venda vai se levantaram contra mim mas eu não podia voltar atrás eu tinha que caminhar a natureza é para frente e para cima não importa vai lá queridos tenta faz abre um altar dentro da tua empresa apresenta a Deus bota a natureza de Deus dentro dela o que acontece falaram sobre empresas falaram sobre chamados falaram sobre posicionamento não desistir reanimar os sonhos amados ontem tivemos aqui uma uma dose nas nossas veias de adoração ao Senhor ontem à noite o que é que você está pegando dessa conferência estamos encerrando amanhã hoje a noite tem culto vem para cá vem amanhã de manhã não importa levanta de manhã amados quando nós estávamos no mundo se fosse eu que estivesse no mundo agora eu brincava em boa viagem estaria lá pulando mas agora eu estou em Deus vem para cá levanta de manhã vem ouvir o Senhor deixa Ele renovar isso desce com a tua bagagem cheia de Deus aleluia eu fico olhando amados muitas vezes a incapacidade nossa de gravar coisas de Deus quer ver uma coisa todos nós aqui um dia estávamos no mundo e a gente tem uma marca em nós no carnaval eu tenho lembrança do carnaval que já faz mais de 22 anos que eu não brinco carnaval mas se eu parar para pensar eu me lembro de coisas eu me lembro que eu bebia que eu fumava está na minha mente mas amados passamos por uma conferência dessa onde Deus está ministrando e a gente não consegue absorver nada somente de corpo presente não querido pega isso e coloca em prática na tua vida isso é real aleluia isso é real se alegra com isso te anima com isso o mundo não vai te animar nunca nós saímos de lá mas deixa que isso seja revigorado na sua vida hoje você pode ficar em pé um momento aleluia respire bem fundo no seu lugar feche seus olhos respire bem fundo no seu lugar aleluia tem pessoas que estão aqui no nosso meio que tem empresas se você está aqui no nosso meio e você já tentou não deu certo mas você está aqui e acha hoje esta manhã nessa conferência que Deus tratou com a tua vida e você está vendo já algumas coisas os teus sonhos já foram revigorados estão assim você já começar a estar vendo luzes no fim de algum túnel eu quero chamar você você pode vir aqui na frente vem aqui na frente eu quero orar por você aleluia você que tem projetos você que já tentou fazer isso não te sente envergonhado se você está aqui eu quero orar por você ah pastor eu tenho um sonho de montar uma empresa um comércio um negócio já fiz isso não deu certo voltou atrás tem mais alguém só tem ela aleluia obrigado senhor tem alguém que deseja a casa tem projetos aqui pra casa não tem a casa própria ainda mas está aqui no nosso meio não conseguiu ainda você está aqui vem cá eu quero orar por você também tem mais alguém aproveita esta manhã aleluia 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 eu vou dizer um negócio a vocês que vieram aqui na frente e vocês todos que estão aqui Jesus disse uma certa vez isso é uma lei espiritual Jesus disse assim os pardais eles não plantam nem colhem nem ajuntam em celeiros isso quer dizer que eles não trabalham eles não tem conta no banco mas mesmo assim Deus alimenta eles todo dia quanto mais vocês que tem conhecimento que tem saúde que tem um senhor dentro de vocês que tem até conta no banco e tem trabalho o que é que Deus não pode fazer com isso então levanta as mãos de vocês ao senhor pai muito obrigado porque eu sei que tu és o Deus dos sonhos e os sonhos que o senhor tem são de paz são de bênção e prosperidade eu creio senhor que não foi em vão que viemos aqui eu creio na conquista da minha irmã recebe nesta manhã eu creio na tua conquista veja dentro dela eu creio na tua conquista te ver dentro dela eu creio na sua conquista eu creio na sua conquista eu creio na tua conquista não importa se são cinco reais se não tem nada eu creio na tua conquista porque Deus já vê isso concretizado eu creio na tua conquista não volta atrás mas deixa que o senhor tome a frente pra frente e pra cima pra frente e pra cima pra frente e pra cima aleluia sonhe acordado querido sonhe acordado veja isso concretizado aleluia a a é o o o a Obrigado.